Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Senhor Vem comigo, eu quero te adorar Teu amor é para sempre, Jesus A minha vida é tua Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Senhor Vem comigo, eu quero te adorar Teu amor é para sempre, Jesus A minha vida é tua Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Aleluia! Todo este povo vem Te adorar Teu santo nome vem no exaltar Todo este povo vem Te adorar Teu santo nome vem no exaltar Pra proclamar o Teu poder e o Teu amor Uma nação irá se levantar Aleluia! Aleluia! todo este povo vem Te adorar Teu santo nome, o reino exaltar, todo este povo vem te adorar Teu santo nome, o reino exaltar, pra proclamar o teu poder e o teu amor Uma nação irá se levantar Aleluia, aleluia, aleluia Ale, lele, luia Ale, lele, lele, luia Ale, lele, luia Amém Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Senhor Teu amor é para sempre, Jesus Teu amor é para sempre, Jesus